Música Eu estou hoje aqui para apresentar para vocês Duas autoras negras incríveis Que tiveram um impacto enorme na minha vida A primeira é a Grada Quilomba Que é uma artista e intelectual Contemporânea, afro-portuguesa Que tem um trabalho Sobretudo desobediente No melhor sentido dessa palavra São obras que transitam entre vários saberes Várias disciplinas Vários formatos Uma obra muito híbrida Ela ficou muito padalada no passado Em 2019 Ela fez uma exposição Individual na Pedalcoteca de São Paulo Chamada Desobediências Poéticas E também lançou o livro Memórias de Plantação Episódios de Racismo Cotidiano Durante a FLIP A festa literária de Paraty Foi o livro mais vendido Da FLIP, inclusive É a tese dela de doutorado Que ela defendeu na Freie Universität in Berlin Onde ela mora atualmente Um dos principais temas Dos trabalhos da Grada É a descolonização Sobretudo a descolonização do conhecimento Ela insiste sempre na necessidade De expor as relações de poder Que apagam da memória colonial A violência do colonialismo Porque frequentemente A gente esquece Que esse mundo que a gente vive hoje Esse mundo presente Foi construído através Da escravização E da opressão do povo preto Esse apagamento É já uma estratégia de poder Mas como nada do que acontece É esquecido Mesmo que não seja lembrado Essa falta Acaba se manifestando Como trauma E gerando sintoma na sociedade O passado Ele não passou completamente Ele não passou Ele constantemente Se apresenta Por isso também O livro se chama Memórias de Plantação Plantação aí Se refere às plantestas Que eram o principal destino Dos africanos Que foram escravizados Pelos europeus É a partir dessa perspectiva Então que ela vai Analisar episódios De racismo cotidiano Sofridos por mulheres negras Na Europa atual Se trata sempre de perguntar Quem pode falar E sobre o que Esse pode falar São perguntas Que implicam Outras perguntas Quem está autorizado a falar Mas de onde vem Essa autorização O que é o conhecimento O que foi preciso Deixar de fora Para que essa noção De conhecimento Que a gente tem Que se estabelecesse E principalmente Eu acho O que não se pode falar O que não se quer ouvir Leu Memórias de Plantação Causou um impacto enorme Imenso na minha vida Tanto acadêmica Como pessoal É desses livros Que passam pela gente E mudam completamente tudo Como ela trata Como ela questiona Esse lugar de neutralidade Do sujeito do conhecimento Essa neutralidade Como uma estratégia De encobrimento Das relações de poder Herdadas Do passado colonial Esse texto Me ajudou muito A bancar Pensar minhas questões As questões da minha pesquisa Levando em conta O meu próprio corpo Um corpo de mulher Negra Vindo de uma periferia Do conhecimento Porque eu sou de Belém Do Pará Não sou do centro-sul E assumir essas marcas Permitem Operar um deslocamento Do sentido Do próprio trabalho acadêmico Bom, junto com a Grada Eu escolhi trazer Uma outra mulher negra Mas agora da literatura Da literatura de ficção científica Que é a Otávia Butler É uma autora americana Nascida no final da década de 40 Que começou a publicar No final da década de 70 E década de 80 Num gênero literário Dominado por homens E por homens brancos E uma das características Das histórias Da Otávia Butler É que elas sempre Trazem As questões De gênero E de raça Ela Começou a ser reconhecida Na década de 80 Recebeu muitos prêmios literários De ficção científica Considerada Um dos grandes nomes Da ficção científica Até hoje Mas no Brasil Ela só foi publicada Em 2017 O primeiro livro Publicado foi Kindered Laços de Sangue E conta a história De Dana Que é uma escritora negra Que mora em Los Angeles Na década de 70 E que viaja no tempo E vai parar No século XIX Em Maryland Que é um estado Super escravagista Essas viagens Acontecem Sem que Dana Tenha qualquer controle Sobre isso Elas simplesmente Acontecem E acontecem Quando um Antepassado seu Que é branco Senhor de escravos Está correndo Perigo de vida E aí ela volta Para o tempo dela Quando a Sua própria vida Está em risco A primeira vez Que acontece Essa viagem Esse antepassado Tem 5 anos de idade E está se afogando E aí Essa situação Vai se repetir Diversas vezes E a gente vai acompanhar O crescimento Desse menino Até ele se tornar O dono Da plantação Que era da sua família E um típico Homem do seu tempo Como ela diz no livro A relação Deles dois É uma relação De muita ambiguidade Porque Existe medo Das duas partes Mas também Tem um certo carinho É uma dinâmica De vida e morte Em vários sentidos De violência De confiança Em vários aspectos Eu não vou contar Mais do que isso Porque eu acho Que vale muito a pena A leitura Sem mais spoilers Mas para mim O Memórias de Plantação Da Grada E o Kindered São dois livros Que ecoam muito Um no outro Apesar de serem Escritas de gêneros Muito diferentes Nos dois textos O que está posto A questão Da atemporalidade Do racismo No Memórias de Plantação A Grada Toma o racismo Como um trauma Como uma ferida Não tratada E que portanto Segue aberta E doendo No presente As cenas De racismo cotidiano Vivenciadas Pelas pessoas Pretas No presente São experiências Atemporais Que arrancam O sujeito negro Da sua vida Da sua casa Do seu tempo E jogam ele No meio Da plantação Do mesmo jeito Que acontece Com a dona De Kindered E aí Eu queria terminar Lendo Um trechinho Da Da Grada Memórias de Plantação Examina A atemporalidade Do racismo cotidiano A combinação Dessas duas palavras Plantação E memórias Descreve O racismo cotidiano Não apenas Como a reencenação De um passado colonial Mas também Como uma realidade Traumática Que tem sido Negligenciada É um choque Violento Que de repente Coloca o sujeito negro Em uma cena colonial Na qual Como no cenário De uma plantação Ele é aprisionado De repente O passado Vem a coincidir Com o presente E o presente É vivenciado Como se o sujeito negro Estivesse naquele Passado agonizante Como o título Do livro Anuncia É isso Eu queria agradecer Todo mundo Que assistiu o vídeo Até aqui Tchau 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 Tchau, tchau.